Antes de qualquer coisa eu quero deixar claro que você não está em 2020, você não está em 2022, hoje é dia 23 do 10 de 2023 e sim, Fabrizis está de volta na Mansão Maramba, Toguro apresentou o Fabrizis novamente, porém com os planos diferentes, algo que ninguém viu, então nas últimas vezes o Fabrizis veio muito focado em colocar aquele shape asteric e as coisas mudaram, hoje o foco dele é outro, eu vou deixar todos os detalhes para vocês do que está rolando, Toguro explicou, é até um pouco polêmico a forma como o Toguro foi convencido que o Fabrizis teria que voltar, ele falou sobre isso no vídeo, eu vou colocar para vocês aí, mas antes já vem deixando aquele like para fortalecer a gente, o like é importante, ajuda a gente, se você gosta desse formato do canal do Regis, deixa o like e se inscreve no canal, demorou? Roda a vinheta! Bom galera, sem perder muito tempo, já quero deixar todos os detalhes para vocês do que está rolando, eu tenho aqui na minha cabeça algumas situações que podem acontecer com o Fabrizis lá dentro da Mansão Maramba, algumas novidades, Fabrizis é resenha, mano, é resenha e a gente pode esperar qualquer coisa, eu vou deixar tudo isso para vocês, antes eu vou colocar aqui, já vamos entrar aqui no canal do Toguro, onde o vídeo foi postado hoje, vídeo é, a mãe do Fabrizis me pediu que ele voltasse, então já vimos aí que teve a influência da mãe do Fabrizis, a mãe do Fabrizis gosta muito do Toguro, vamos colocar esse vídeo aqui, para a gente analisar junto. E aí, pai? E aí, pai, o que aconteceu com tu, pai? Sumiu? Qual foi? O meu nome me mandou uma mensagem, falou... Ah, toma aí, né? Foda, né? Faz esboa. O que aconteceu? Ah, toma aí, perdi uma nave, foda, né? Perdeu o carro? Por quê? O que deu? Foi... Coisa no parceria, patrocínio, foi faltando, né? O Fabrizis estava com uma captiva, inclusive ele tinha até adesivado ela de mansão maromba, vou contar uma história para vocês do enquadro que ele tomou ano passado, com esse carro aí, e o prejuízo que ele deu, eu vou contar essa resenha para vocês, tá? Deixa rolar o vídeo aqui. internet, como que é? Ah, foi baixando parceria, patrocínio, essas porra aí, foi faltando, tá ligado? E aí? Ah, não foi ver o que eu fazer. Você perdeu o carro? Perdeu o canal também? Perdeu o canal também. Mas tamo aí, né? Deixa eu ver o shape, como tá, só que aí, pô. Agora, tô em jejum, né, pai? Deixe, vamos ver. Tá o quê? Jejum, pô. Por que jejum? Não, tô em jejum. É o que eu tô fazendo, né? Pra ver se dá uma melhorada. Cara, a espinha é judiou de tudo, né, pai? É judiou, mas você viu? Não é mais espinha, é só... É só a moeixa agora, né? Caralho, zoou o gopú também, pô. É, zoou. Tem que retocar, né? Mas dói, né? Deixa a veveira de costas aí. Eu achei muito que você quer sorvete, olha aí. Ei, Luquinha, chega aí, pai. O que você acha do shape dele, pô? Eu gosto de usar o plástico. Tá bom, só falta o shape, né? Tá bom, só falta o shape, né? É, o shape tá bom, só falta o shape. Você sabe o que que ela mandou na mensagem, pô? Falou, ô tô, Guru, salva meu filho. Ele tá passando por uma dificuldade, né? Tá passando por um... É, agora é a primeira vez que você me conhece, não é possível ser a outra vez também. Mas tá bom, né? Agora que a gente tem mais maturidade também, acho que vai dar bom, né? Então, mas o que que tu quer da vida, pai? Porra, toda hora. Tá igual o chola, já, vai, volta, tá? Não, assim... Tá aí, voltou, ganhou a visibilidade, a galera quer ver, mas e aí não... Ah, questão de shape não é deixar, desejar, não é... Tipo assim, dar emagrecida só que me regride, né? Assim, mudar isso daí. É que eu gosto, meu irmão, tomar um drink. Quem não gosta? É, o drink é o culpado, né? Não, é, comida, mas... Você bebeu hoje, papai? Bebi. Porra, velho. Ah, domingão. Se fosse só bebida... Beber, pô, um curto. Rolê. A minha vida é rolê, pai, eu gosto de rolê. Então, mas dá pra meter um shape aí. Dá, dá, então. Tá conto aqui, mas já foi pior, né? Já, já, tava pior. 118. Dá pra pesar, lá. 118. Eu quero saber qual é o objetivo, pai. Tua mãe me ligou, né? Eu te trouxe aí. Ela falou pra mim que você tava triste, tava com... Godorna, vamos dar uma atenção aí. Falou que você tava com... Passando por uma dificuldade, né? Depressão, não sei qual que é a ideia. Ah, deu muito... E o que que levou isso? O que que... Ah, perdeu o carro, né, mano? Tipo... E o canal também? Qual foi? Explica aí. Despertou muito gatilho, assim, que eu passei já, tipo, de depressão, essas coisas. Então, tipo, perder coisa que eu conquistei, tipo, fode, né? Tipo, emocional, assim. Tipo, você não tem mais... E você tá me vendo do que hoje? Ah, dando meus pulos, né? Fazendo umas correrias. Tá bom. Hã? E qual o objetivo, pai? Pra você entender. Legal, mas o Samaroma tem um lado muito foda, que é ajudar as pessoas. Tranquilo. Hã? Tem muita gente querendo oportunidade aí na internet, na rede social, pra ser visto. E você já é a décima vez que volta aí. E aí, pai? Qual que é a... Ah, tá com a gente aí, tá com a galera aí. Mas qual o objetivo? Ah. Vamos tentar colocar o chip, né? Mas não vou abrir cá de rolê. Nem de tomar um jeans. De novo! Mas dá pra teipar, né? Sair desse círculo vicioso aí, colocar um chapinho. Enquanto o pessoal ouvir, melhor contradição do que o papo diz assim, né? Galera, tamo ao vivo na Twitch da Mansão Maromba, tá? A Mansão Maromba agora tá na Twitch. Tamo aí com 637 pessoas ao vivo. É gente, hein? Os caras tá teando de braço tempo, pai. Você liga pro apelido, pra zoeira? Não, pô, faz parte da vida. Faz parte da correria. Mas não liga, não. Não, pra você entender, pai. Eu não entendi aquilo. Isso aqui, o vídeo aqui, você não consegue me explicar qual que é? Eu tô aqui porque sua mãe pediu, pai. Sua mãe me fez um pedido. E ela é muito fã da Mansão, acompanha. Muito, pô. A gente conhece a me conhecendo lá. Mostra a sua atuagem aí, pai. 2017, né? Olha lá. Cadê o braço? Meu, louco. Como é, filho? Então você tá aqui pra Dona Célia, pai. Pra te ver bem, a gente também tem esse lado aí. Mas eu preciso entender, pai. Mais uma vez aí, qualquer... É, é aqui que eu fiquei bem na vida, né, mano? Tipo assim, que eu dei um start. Ganhei uns patrocínios. Pô, quem entra... Olha que legal que tá escrito aqui, ó. Quem entra aqui não perde, pai. Só que você precisa... Pô, uma parte de gente quieta aí, pô. Pô, tipo, é que não dá pra mim ficar também contando uma história triste pra você, senão eu não vou falar que eu tô, né? Você sabe como é que é. Então, tipo assim, é aqui que eu consegui as maiores conquistas da minha vida. Tá, mas você já voltou. Tá aqui, legal. Tá ligado? Tranquilo, a gente tá aqui. Sua mãe pediu, você tá aqui. Eu te resgatei. Mas e qual que é a ideia agora que você... O que você vai trazer de novo aí, pai? Ah, acompanhar você e criar um conteúdo da hora, pô. Você viu que eu consigo desenrolar bastante. Mas shape de novo? Não, não, pai. Chega de shape. Olha aí. Agora há pouco ele falou, vamos botar um shape. Agora já não quer mais botar um shape. Rápido. Coisa de dois minutos. Pesado, tal. Minha vida é na noite, pai. Infelizmente. Virou o canal do programa agora? Só falta o shape. Se eu pôr um shape, eu vou fazer sim, pô. Você fez o conteúdo pra Twitch aqui? O shape, eu vou fazer o quê? Programa, cara? Beijei quantos? Você beijou 13, eu beijei 11. O que que foi? Eu beijou 13, eu beijei 11. Tá passando sim. É? As 13 tá gravando. Como que é, pô? Tá passando sim. É, próximo eu vou também. Tem vídeo aí, grapeando? Cadê? É, eu já ia ficando, né? Não, cara, não tem nada. Você beijou 13 meninas? É a minha careta agora, pica? Não, onde eu vou é essa quantia, pai. Você tá ligado. Você já me levou a nova história. É melhor que eu, pai. Você lembra, eu tenho o seu canal. Galera, marca seu amigo aí que tá na seca há meses aí. Imagina só colocar shape. Nossa, eu vou pegar a tela, essa mulher da Globo. Imagina. Assim, gente. Bom, pessoal. Então, basicamente foi isso. Esse é o plano do Fabriziz, né, mano? O plano do Fabriziz agora é voltar com conteúdo diferente. Mais voltado pra noite. Pegação, mulherada. Eu acho que faz mais sentido, tá? Eu acho que é uma parada aí que... Mano, você é louco. Pra entretenimento, o Fabriziz é brabo. Pode falar o que for, mas... Sério. Eu dou muita risada com o Fabriziz, mano. Tem uns vídeos dele que eu assisto que eu racho o bico de dar risada. Só que tem alguns outros projetos que podem ser explorados com o Fabriziz dentro da mansão. Eu vou até mostrar pra vocês o que aconteceu mais ou menos uns três meses atrás, né? De uma... De um crash talk que rolou entre o Fabriziz e entre o Ray Fizik, né? Onde o Fabriziz desafiou o Ray Fizik pra uma luta, tá ligado? Fabriziz? Eu não entendi nada. Porque, assim, eu fui num podcast lá do Renato Cariani. E os caras perguntaram, pô, quem que você gostaria de sair na mão, tirar um sparring e tal? Aí eu pensei, mano, deixa eu ver as pessoas mais improváveis que nunca aceitariam isso, nunca encheriam o meu saco e que não tem nada a ver com essa porra, né? Aí eu pensei, o Fabriziz. Vou falar o nome dele porque é engraçado. O nome dele é uma piada, ele mesmo. Então, isso é uma coisa que eu falar que eu queria sair na porrada com o cremosinho. Sim. Eu imaginei, né? Aí, não deu meia hora, ele já tava me marcando lá stories falando que queria sair na porrada e tal. E aí eu falei, caralho, é sério isso? E não para de encher meu saco, mano. E ele quer, quer. E ele quer. Eu não sei de onde que... Eu falei pra ele, eu falei, velho, tem tanto jeito de você aparecer. Vai gravar um vídeo comendo 42 hambúrguer, vai fazer dancinha do Ziz lá na Paulista com teu namorado. Vai fazer alguma coisa menos perigosa, né? Fabriziz. O RIPZIC fala pra caralho, né, mano? Falou, 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 tomou um cacete. Pra quem não sabe, o Toguro fez um ringue, né? Fez um ringue profissional de boxe e um loctogron também, na mansão maramba. Então, tem um espaço pro pessoal treinar e tal. E, mano, isso é um projeto bacana pro Fabriziz, tá? Se realmente for rolar a questão das lutas ali com ele, ele vai ter espaço pra poder treinar. Esse é o ringue aqui, ó. Ó que fera que ficou, ó. Colocou o Jiu-Jitsu, pá. Cara, ficou fera o ringue. Se liga. Ó o espaço. Aqui é o octógono, ó. Aqui no fundo, ó. Aqui é o octógono. E aqui é o ringue de boxe. Olha aqui, ó. Olha os equipamentos pra treinar, pra treinamento, ó. Mano, tem espaço, velho. O braço do... Esse ringue ficou fera, profissional pra caramba. Se liga. E os moleques eram bons esses moleques aqui, tá? Esse aqui se afastou um pouquinho, né? O cobrinha. Esse outro a gente não viu mais. Então, o treinador é brabo. E... Então, é um projeto bacana pro Fabriziz. Então, o Fabriziz hoje, pra mim, é o negócio dele mesmo é o entretenimento, tá ligado? Bota o Fabriziz pra fazer entretenimento, mano. Que ele sabe fazer. A galera dá risada. Eu tenho uns vídeos do Fabriziz que eu racho o bico. Eu tenho que mostrar pra vocês. Esse daqui é o melhor de todos. Pra mim, é o melhor isolado. Olha esse, ó. Esse é sinistro, mano. Que vídeo bizarro. Eu quero que você fale pra ele ouvir só, só pra você ter uma noção. Então, vamos lá. Enantato de Trendolona. Masteron. É... Cipionato. E depois eu comecei com Enantato. HGH, GH. GF1, que é um perpetídeo. É... Oxandrolona. Comecei com 20, 50, 70, 80, 100 miligramos pra finalizar. Foi só isso. Foi só isso. Foi só isso. O resultado tá dando, né? Eu acho que a galera demorou pra encontrar um lugar correto, um lugar ideal pro Fabriziz. E, mano, o Toguro encontrou agora. É no entretenimento. Pra mim, no entretenimento, ele vai fazer história, pai. Quero saber a opinião de vocês sobre isso daí. Né? Pra ver se eu tenho razão. Eu acho que eu tenho, mano. Acho que o espaço aí... Esse bagulho fica tentando colocar shape. Esquece essa parada. Tá ligado? Foca no entretenimento mesmo. Que isso é engraçado. Que isso é da hora. Vai dar certo. A história que eu falei pra vocês é que é o seguinte. O Fabriziz, quando ele tava na mansão no ano passado, ele tinha essa captiva dele ainda e tal. Ele tomou um quadro. Esse carro tava desivado de mansão maromba. Né? E ele tava... Nessa época ele acho que tava fumando cigarro, uma parada assim. E aí o carro dele era muito fedido, assim, né? Muito cheiro de cigarro no carro. E aí ele tomou esse enquadro. A polícia parou ele lá. Tinha algumas irregularidades, algumas paradinhas no carro. E deu umas multas nele. Né? Inclusive, acho que apreenderam o carro dele, né? E ficou 800 reais pra tirar o carro do pátio. Uma parada assim. E ele deu essa multa no Toguro. Aí, Toguro. Tava desivado de mansão marombo. O carro e eu acho que a polícia não gostava muito da mansão marombo. Aprendeu o meu carro. Deu essa multa no Toguro. Né? Então, o moleque voltou, né, mano? Eu acho que agora ele voltou com foco naquilo que ele é melhor. Tá ligado? Que é o entretenimento. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Comenta aí abaixo. Vou responder 100% dos comentários. Deixa o like também pra fortalecer a gente. Porque o like é muito importante, mano. Ajuda muito. Beleza? Até pra motivar a gente a continuar fazendo o vídeo aí. E se inscreve no canal. Quero saber a opinião de vocês sobre o quadrizinho. Demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri